Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Culto Cristão no Lar de hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês para realizar mais essa tarefa para Jesus Cristo, convidar a receber o Cristo nas nossas casas, na nossa vida, receber a mensagem de Cristo em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que confirmem se vocês estão recebendo o som, a imagem adequadamente, para que nós possamos realizar um ótimo culto no Lar de hoje. Vocês estão vendo aí a paisagem que nós trouxemos hoje? Deixa eu colocar aqui em detalhes. Uma pequena cidadezinha aí do interior. Vocês estão vendo ao fundo uma igrejinha, a praça com o coreto, casas com estilo colonial, muitas flores nas janelas, a praça cheia de rosas. Olha que lugar mais confortável e agradável para vivermos, morarmos, passarmos um fim de semana, tirarmos as férias, visitarmos. Aqui em Minas Gerais, nós temos muitas cidadezinhas do interior assim, aconchegantes. Eu tenho certeza que em outros estados também, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no norte do Brasil, no nordeste, na Bahia, no Ceará, em Sergipe, sempre temos essas cidades assim, pequenos vilarejos, pequenas cidades, mas muito aconchegantes. A gente tenta retratar com essas imagens esses lugares que toca o nosso coração. Sejam bem-vindos e vamos realizar mais um culto no Lar. Temos aqui uma irmã, deixa eu ver aqui, de Juazeiro da Bahia. Se vocês puderem colocar a cidade de onde vocês estão, nesse momento, para a gente localizarmos, já que falamos de tantas cidades do interior, amanhã mesmo eu vou visitar uma cidade do interior. Aqui onde fica o Santuário de Imara, cidade de Bonfim, Minas Gerais, 80, 100 quilômetros. Passamos por Bonfim, depois na volta passamos por Moeda, muito próximo de Belo Horizonte, uma hora e pouco de distância. Então, essas cidades são maravilhosas. Então, quem tiver aí, deixa eu ver aqui, Marau, Rio Grande do Sul, deixa eu ver aqui quem é a Cidália, Ituverava, São Paulo, a Carla, deixa eu ver aí, quem mais aí? Ribeirão Preto, conheço o Ribeirão Preto, a Silvia Florianópolis, Maria Cláudia, Porto Alegre, Rejane, Recife, Marlene Lira, Recife, deixa eu ver aqui, a Amélia Santos, deixa eu ver, Amélia Rodrigues, Bahia, que nome legal, Amélia Rodrigues foi uma grande cantora, portuguesa, deixa eu ver aqui, tem mais aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gilson, a Suzana já está aí em Goiás, já percorremos o Nordeste, o Sul do Brasil, deixa eu ver quem mais aí, Regina de São José dos Campos, tivemos aí várias, Salvador, temos aqui a Dalgisa de Salvador, muito bacana, Barra de São Francisco, Espírito Santo, Formiga, Minas Gerais, o Alessandro, conheço também Formiga, Maceió, Alagoas, Valquíria, deixa eu ver, São Paulo, capital, Campinas também, Bagé, Rio Grande do Sul, Salvador, Salvador, Fátima, Dalgisa, São Paulo, capital, Ana Lúcia, Margarete, Salvador, olha que bacana, vamos seguir, Peira de Santana, Francisco, vamos seguir com o nosso culto no lado, deixa aí as suas, as cidades de vocês. Bom, quero lembrar a vocês, a nossa rifa, a campanha está de vento em popa, graças a Deus, vamos fazer o sorteio, agora em outubro, dia 18 de outubro, e peço muito a vocês para participarem dessa campanha, as nossas, nós temos o Grupo da Caridade, coordenado aí pela nossa irmã Mara Cristina, e ela está muito feliz, porque as pessoas já estão recebendo os donativos, então participe da rifa, eu estou colocando o link da rifa de participação, vamos ajudar as pessoas que necessitam, essa campanha realmente é muito agraciada, e nós vamos fazer o possível para ajudar o maior número de pessoas, que forem possível, então estamos deixando aqui o link para vocês participarem, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, uma outra, outra mensagem aqui, é o nosso site, vamos colocar aqui o nosso site, www.equipebezerrademenezes.com.br, é o endereço do nosso site, para você fazer o seu pedido de tratamento espiritual, hoje à tarde mesmo, eu mandei esse endereço para uma irmã, que me pediu para colocar em tratamento, então no nosso site, temos lá o pequeno formulário, para você pedir orações, e para você pedir o tratamento espiritual, o nosso telefone, 319-9866-6504, 319-9866-6504, o telefone do nosso WhatsApp, caso você deseje participar dos nossos grupos de terapia, e temos aqui também, vamos pedir a vocês para participar da nossa comunidade, nosso YouTube, aperta o dedinho aí, se inscrever, quem ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, participe, compartilhe a nossa live com seus amigos nas redes sociais, bom, vamos seguir com o nosso culto no lar, no final do culto eu vou colocar o link, deixa eu ver se já está pronto aqui, do álbum de músicas, hoje vamos passar várias músicas, aqui temos música nova, inclusive, chegou música nova, viu gente, tem uma música muito bonita para hoje, então para vocês receberem o, adquirirem o álbum de música, orações de fé, vamos colocar aí para vocês também, bom, agora vamos para as orientações do culto de hoje, culto cristão no lar de hoje, nós pedimos a todos que tenham ao seu lado, o copo de água, e a garrafinha de água, para fluidificarmos ao final do culto, e tendo também, claro, o livro sagrado, a bíblia sagrada, para vocês, companheiros, o doutor Bezerra de Menezes sempre pede, para ter um livro sagrado, temos o nosso livro também, em orações de cura, então sempre estaremos pronto aqui no culto, com o livro de orações de cura, pedimos a todos para elevar o seu pensamento, isso nos possibilita entrar em sintonia divina, e agora, com muita fé, abrindo a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração para Jesus Cristo, abrindo as portas da nossa casa, para os emissários de Cristo, vamos com muita fé, recebê-los, receber o anjo da guarda, os missionários de luz, e a presença de Jesus em nossa casa. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos seguir agora, com o culto do lar, prece de Cáritas, acompanhe conosco, a prece de Cáritas, nós voltamos a colocar a letra da prece de Cáritas aqui, creio que vocês gostaram dessa volta da letra, acompanhe conosco, Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pôde do coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente, o repouso, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criasteis. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde há de se refletir um dia a vossa divina imagem. Amém. Prece de Cáritas Essa prece é maravilhosa, não é verdade? Vamos seguir com o nosso culto cristão no lar e agora convidando todos para fazermos juntos a reflexão de hoje. A reflexão de hoje é sobre a imagem que as pessoas têm de nós, a imagem que as pessoas têm de você. essa reflexão, essa reflexão, nós vamos fazer quatro reflexões, as próximas quatro, os próximos quatro cultos no lar, nós vamos tratar desse assunto porque são quatro janelas da nossa alma que precisam, precisamos refletir. A imagem que nós transmitimos para o mundo reflete na nossa vida e no nosso relacionamento com as pessoas. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu vou explicar melhor essa questão da imagem. Existe a imagem que eu tenho que é pública, é a imagem que eu coloco nas minhas redes sociais, que eu falo para todo mundo, a minha imagem pública, a imagem que conscientemente eu transmito para as pessoas. Então, esse é o primeiro quadrante da nossa imagem. A imagem minha que é pública, que eu quero que todo mundo fique sabendo. Bom, tem o segundo quadrante de imagens que é a imagem, a minha imagem secreta. A minha imagem secreta. ou seja, é aquilo que eu sou que eu quero manter reservado para mim mesmo e só para pessoas muito próximas. É o segundo tipo de imagem. Tem a imagem que eu quero que todo mundo, eu faço questão que todos saibam quem eu sou. e tem aquela imagem fechada. Aquela imagem que eu guardo e não falo para ninguém, eu falo para poucas pessoas. o terceiro tipo de imagem, olha só que interessante, o terceiro tipo de imagem é a imagem que as pessoas têm de mim, mas que eu desconheço, que é o eu desconhecido. Vocês sabiam que muitas vezes as pessoas têm uma imagem de vocês que vocês desconhecem e as pessoas normalmente não falam para vocês. Às vezes a gente fica chateado, não é verdade? Assim, ah, estão falando de mim pelas costas. Quando você fica assim, desconfia, estão falando de mim pelas costas, é porque as pessoas têm uma imagem de você, uma imagem de mim que eu desconheço, mas é como elas me veem. que muitas vezes que muitas vezes as pessoas como elas muitas vezes não é uma coisa que eu desconheço e que eu não fico muito feliz, não fico satisfeito, mas que de repente seria interessante eu saber, como é que as pessoas estão me vendo do lado de fora? Elas acham que eu sou uma pessoa simpática? ou acham que eu sou uma pessoa antipática? Elas acham que eu sou uma pessoa brincalhona ou uma pessoa séria? Elas acham que eu sou uma pessoa honesta ou uma pessoa desonesta? Como é que as pessoas me veem? Qual a imagem que as pessoas têm de mim? é o terceiro tipo de imagem? E o quarto tipo de imagem é a imagem que todos desconhecem em relação a mim e eu também desconheço em relação a mim mesmo. É o eu inconsciente. é aquilo que está dentro de mim às vezes você eu nós temos comportamentos completamente fora da curva fora da caixinha você faz coisas que você até duvida que foi você que fez por que que você faz porque existe um eu dentro de você que você desconhece e que todo mundo desconhece para isso a gente precisa de mais autoconhecimento então vocês estão vendo que são quatro áreas da nossa vida o eu público o eu secreto o eu oculto que é a imagem externa que as pessoas têm de mim que eu desconheço e o quarto tipo é o eu inconsciente então a gente vai falar nas próximas semanas vamos falar desses temas hoje nós vamos falar sobre esse eu público hoje é a introdução eu quero aprofundar isso aí porque isso vai isso impacta muito as nossas relações com as pessoas você às vezes está tendo dificuldade na tua vida conjugal na tua vida profissional na tua vida familiar e não sabe porquê e é justamente porque você desconhece você acha que você tem uma imagem que você se acha uma determinada pessoa e o mundo acha que você é outra pessoa ou às vezes você está expondo demais a sua vida ao público ou às vezes você é muito fechado então nós vamos analisar nas próximas semanas todas essas facetas tá bom bom hoje eu quero falar com vocês sobre o eu público quero até a opinião de vocês o eu público está se tornando uma coisa extremamente perigosa para as pessoas o que é o eu público as pessoas estão expondo demais a sua vida sem perceber estão expondo demais a sua vida a pessoa vai lá no facebook lá no instagram lá no whatsapp aí põe lá é as suas as informações do seu telefone seu e-mail seu nome a sua idade a foto da sua casa o seu carro né a foto da esposa a foto do marido a foto do namorado né fala descreve a sua vida né ah eu viajei para lugar tal dia tal e aí a pessoa começa a falar demais da tua vida privada né começa a falar muito daquilo que deveria ser um pouco mais reservado ou seja quantas pessoas existem que expõem demais a sua vida privada e aí isso de repente pode trazer para você diversos problemas desde problemas de segurança porque conforme for as fotos da sua casa as fotos da da fachada do seu apartamento onde você mora as fotos do seu carro de repente aparece a placa do seu carro o seu nome completo o seu telefone né de repente as pessoas conseguem inclusive as pessoas desonestas os os estelionatários ou pessoas que querem te prejudicar tem tantas informações sobre você que se elas quiserem te roubar te perseguir né se elas quiserem te prejudicar elas vão conseguir porque você colocou a tua vida toda lá na rede social vocês já prestaram atenção sobre isso o perigo que as redes sociais traz para nós né quantas pessoas já arranjaram problema né já arranjaram complicação por exporem demais as suas vidas né então eu gostaria de chamar atenção para isso né existe uma parte da sua vida que tem que ser mais reservada né às vezes né as coisas íntimas a sua casa a parte interna da sua casa seu quarto de dormir a sua relação afetiva com a esposa com o namorado com a noiva com o marido é os relacionamentos a pessoa saber demais sobre o teu relacionamento íntimo a pessoa saber demais que você trocou de carro que você vai viajar ou já viajou a pessoa saber detalhes demais da tua vida eu pergunto você de repente tá querendo aparecer tá ostentando eu pergunto será que isso é bom né às vezes você mostra uma foto né alguém mostrou uma foto lá no facebook no instagram e a pessoa mal intencionada tá pegando os detalhes daquela foto se tem algo de valor localizando a tua casa localizando o teu carro porque você tá tirando a foto do carro e apareceu a placa por exemplo tô dando exemplo né então o eu público das pessoas deveria ser mas a gente tem que ter mais cuidado ao expor o nosso eu público várias pessoas já caíram em golpes já foram roubadas já já tiveram né o seu patrimônio lesado porque simplesmente expuseram demais né a sua vida expuseram demais a sua vida informações que deveria ser uma coisa muito mais da sua família né de repente a pessoa sabe onde você trabalha a pessoa sabe onde você mora a pessoa sabe qual o seu carro a pessoa sabe qual a sua renda a pessoa sabe de tudo de você ah eu vou viajar você mora na casa eu vou viajar a pessoa sabe que você viajou que a família viajou a casa não tem ninguém vai assaltar a sua casa né então eu tô dando exemplos né quantas pessoas tiveram problemas porque a rende social hoje ela ela é muito exposta tem pessoas no seu perfil que são pessoas conhecidas pessoas normais pessoas honestas mas você sabe dizer se tem pessoas ali no seu perfil que o perfil dessas pessoas são falsos que tem às vezes um presidiário um estereonatário uma pessoa que tá ali com um perfil às vezes é um homem mas a foto tá mostrando uma mulher tá falando que é uma mulher mas às vezes é um homem né e você tá se expondo tá expondo seus filhos tá expondo a sua família tá expondo a esposa né então nessa primeira parte é dessa dessa reflexão eu quero trazer pra vocês isso vamos ter cuidado com a nossa exposição muitos de nós muitas pessoas já foram vítimas de uma exposição exagerada na sua vida você tá no seu trabalho será que as pessoas do teu trabalho precisam saber da tua relação íntima com o teu marido ou com a tua esposa será que os teus amigos precisam saber o teu nível de renda quanto você ganha que você tá comprando alguma coisa que você enfim tá endividada ou tá sobrando um dinheiro ou receber uma herança eu pergunto ah eu recebi uma herança agora tô bem de vida se uma pessoa mal intencionada souber dessa informação ela pode tentar te prejudicar então nessa primeira parte nós vamos nós falamos aqui trazemos pra vocês uma reflexão sobre a imagem que a gente precisa a gente precisa de ter uma responsabilidade sobre a imagem que a gente projeta nas redes sociais do nosso trabalho na relação com nossos conhecidos a pessoa é o conhecido seu você vai pra uma festa ou seu vizinho mesmo uma pessoa né não é uma pessoa íntima de alta confiança você tá numa roda de amigas no restaurante no bar batendo papo e você começa a falar detalhes íntimos do teu casamento será que isso é bom será que isso não pode ser usado contra você em algum momento no futuro né vamos tomar mais cuidado com a nossa vida pessoal com a nossa vida íntima com a nossa vida profissional com a nossa vida financeira com a nossa saúde pra que você falar pra todo mundo os teus problemas de saúde pra que você falar pra todo mundo os problemas que tem lá na sua casa né você tem às vezes um parente com problemas de vício com outros tipos de problema pra que que pessoas que não gozam da tua confiança ficarem sabendo disso né então chamamos a atenção de todos cuidado com as informações quem sabe tá na hora de você olhar as tuas redes sociais e dar uma limpeza nas tuas redes sociais né tirar informações que ninguém precisa saber vamos parar de ostentar né fotos que as pessoas não precisam ver informações que as pessoas não precisam ter né ah mas eu gostaria tanto de mostrar pra todo mundo que eu comprei consegui comprar o carro dos meus sonhos será que isso não vai atrair pra você situações né de segurança pra você e pra sua família né então estou colocando algumas informações enfim fica aqui a esse cuidado né então primeiro primeira parte da nossa grande reflexão é o eu público o eu público nós precisamos filtrar essas informações né filtrar elas cuidar delas é público então se é público tem que ter um filtro muito forte nem tudo precisa ser falado nas redes sociais e pras pessoas em geral tem informação que precisa ser cuidada é no âmbito mais pessoal né bom na próxima no próximo conto no lar na próxima segunda-feira nós vamos falar do eu privado nós vamos aprofundar a questão das pessoas que são muito fechadas né existe o exagero da pessoa que fala demais sobre si pra todo mundo existe o contrário o exagero da pessoa não falar nada pra ninguém a pessoa é um poço de segredos né é sobre esse tema que a gente vai tratar na próxima reflexão deixa eu ver se temos alguns comentários aqui sobre esse tema é a Maria Cláudia diz estou aprendendo a ficar mais calada já percebi que minha felicidade é só minha exatamente às vezes a gente falando demais a gente atrai muita inveja né verdade intrigas né deixa eu ver gratidão pela reflexão senhoria Ana Lúcia eu já faço isso senhoria não tem nada é lá na mas não coloco mais nada mas já tenho medo já tenho medo mesmo é essa é 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 irmão Ari penso que também que além das coisas materiais pode atingir também o físico pode ser atingido exatamente Núbia né a gente tem que tomar muito cuidado com esse eu público é ajude-me alevi e acalme me socorrem é mimatsura que Deus te abençoe irmã estamos aqui para te orientar e ajudar depois que comecei o curso viva sabiamente estou mudando meus hábitos Maria Cláudia Deus abençoe Maria Cláudia que bom que você está gostando do curso amanhã teremos é material novo lá no curso viu Cláudia é deixa eu ver aqui viram a mensagem de luto na minha rede social e em seguida recebi um monte de processos de gente querendo pegar minha herança cuidado gente olha aqui tem essa mensagem viram uma mensagem de luto na minha rede social e depois recebi mensagem de um monte de processo de gente querendo pegar minha herança está vendo olha o exemplo aqui realmente acontece muitas pessoas que muitas mulheres por exemplo ficou viúva atrai golpistas aqui em Belo Horizonte tem casos famosos de pessoas que procuram principalmente contra mulheres senhoras ficaram viúvas o marido faleceu eram pessoas de posses passa um tempo ela começou a receber visita de pessoas querendo vender seguro dizendo que ela tinha seguro enfim tentando dar golpes isso já aconteceu várias vezes aqui em Belo Horizonte bom gente vamos seguir com o nosso culto no lar espero que a reflexão de hoje tenha de alguma forma despertado em vocês um cuidado extra na segunda-feira vamos fazer a segunda parte seguindo com o nosso culto cristão no lar agora vamos fazer a nossa prece rogatória prece rogatória a Jesus Cristo queridas irmãs e irmãos você que passa por um momento de dor de sofrimento de dificuldade você que está enfermo que está ansioso que está deprimido você que tem uma dor profunda uma solidão que está atingindo a tua alma você que está perturbado de alguma forma em desequilíbrio você que está sofrendo traga o seu problema peça ajuda a Jesus para te ajudar a enfrentar os obstáculos da sua vida através da prece rogatória pedimos a todos que mentalize a presença de Jesus a sua frente aí onde você estiver agora o Cristo caminhando em sua direção olhando dentro dos seus olhos colocando as mãos dos seus ombros e te dando um abraço apertado é hora de você reconhecer diante de Cristo as suas imperfeições os erros cometidos e se comprometer com o seu processo de mudança pessoal e reforma íntima para que Cristo possa receber os seus problemas curar sua vida e te fortalecer para a jornada Senhor obrigado por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos presenteou para a jornada da vida obrigado pela nossa alma imortal e pela oportunidade de virmos a este mundo material reencarnarmos com a missão de evoluirmos de prosperarmos moralmente espiritualmente cremos Senhor que ainda carregamos muitas imperfeições ainda temos muito egoísmo muitas vaidades muita inveja muita cobiça muita intolerância somos imperfeitos Senhor e sabemos que precisamos nos transformar em pessoas melhores e mais evoluídas precisamos quitar nossas dívidas com o Senhor pelos erros que cometemos em nosso passado e assim nos depurarmos passo a passo pouco a pouco no caminho da evolução por isso Senhor neste momento assumimos o compromisso da nossa reforma íntima para adiante do Senhor sermos merecedores de suas bênçãos cheios de fé e humildade pedimos Senhor que abençoa a nossa vida abençoa a nossa saúde do corpo e da alma abençoa Senhor a nossa família o nosso lar a nossa casa abençoa Senhor os nossos filhos nossos cônjuges companheiros ou companheira abençoa Senhor os nossos irmãos e os nossos pais os nossos entes queridos encarnados e os desencarnados pedimos Senhor que abençoa a nossa fonte de renda que nos permite ter o pão de cada dia o prato de comida a roupa para usar o teto para morar pedimos Senhor que ilumine a nossa estrada para que possamos distinguir o caminho certo do caminho errado pedimos Senhor com a sua bondade que coloque as mãos sobre todos nós aqui presentes e envia bênçãos de cura para os enfermos e de fortalecimento para os aflitos muitos aqui estão passando por momentos por doenças dolorosas doença do corpo tratamentos de câncer fibromialgia dores do pulmão no coração diversos tipos de doenças que atingem os órgãos vitais outros vivendo a dor emocional a ansiedade a depressão alguns com problemas familiares outros com problemas financeiros os problemas conjugais seja qual for o problema Senhor seja qual for a dor ou a doença que as suas mãos nos curem nos fortaleçam nos ilumine nos impulsionem na jornada da vida muito obrigado e agora após esta prece rogatória convido vocês a ouvirem uma música do nosso do nosso álbum uma música de fortalecimento cura minha vida que as falhas me trouxeram me trouxeram e peço pai que tua luz me faça renascer doente no corpo doente na mente nas emoções e no espírito tão carente mas eu sei Senhor que com fé e devoção Tua cura virá se eu buscar a redenção preciso de cura por dentro e por fora em ti encontro a paz que meu coração implora com fé eu me entrego aceito as lições que tua cura me alcance em todas as destinações sei que minhas imperfeições causam tanta dor mas hoje eu me comprometo a buscar teu amor vou mudar meus caminhos renovar o meu pensar com fé em ti sei que posso me curar doente no corpo doente na mente nas emoções e no espírito tão carente mas eu sei Senhor que com fé e devoção Tua cura virá se eu buscar a redenção preciso de cura por dentro e por fora em ti encontro a paz que meu coração implora com fé eu me entrego aceito as lições que tua cura me alcance em todas as destinações cada fraqueza eu passo para crescer reconheço minhas falhas desejo renascer com teu amor Senhor posso me me transformar me transformar e só assim a verdadeira cura vou alcançar preciso de cura por dentro e por fora em ti encontro a paz que meu coração implora com fé eu me entrego aceito as lições que tua cura me alcance em todas as dimensões eu reconheço Senhor preciso mudar com tua luz posso me purificar e ao seguir o teu caminho com devoção receberei enfim a cura e a salvação gostaram da música muito bonita essa música não é verdade muito bem depois da prece rogatória agora convidamos os irmãos e as irmãs a fazermos a oração de hoje e Eu vou ligar o som. Vamos começar de novo, porque o som tinha desligado, não sei porquê, mas agora já ligou. Eu estava falando que muitas vezes na nossa vida a gente precisa que Deus nos ajude a entender melhor as coisas, clarear nossa mente, nossas ideias, para a gente saber o caminho certo. Esse é o pedido da oração. Oração clareando a nossa mente. Agradeço, Senhor, pelos presentes divinos, pelas bênçãos diárias que guiam meus destinos. Hoje venho a Ti com o coração rogar, para que ilumines a minha alma e o meu caminhar. Que Tua luz clareia a minha jornada, dando-me a intuição certa e bem orientada. Nas decisões que tomo, esteja ao meu lado, guiando-me sempre pelo rumo mais acertado. Concede-me, Pai, serenidade ao meu pensar, para refletir com calma sem me afligir ou parar. Que nas escolhas da vida, eu possa encontrar a Tua sabedoria a me orientar. Nas aflições da alma, traz-me calma e paz. Que o peso das dúvidas não me atire, não me tire o que sou capaz. Dá-me paciência para as esperas necessárias e força para enfrentar as minhas batalhas diárias. Peço, Senhor, envia Teus anjos de luz para guiar meus passos e me erguer na cruz, quando eu precisar de força da cruz. Do cansaço e das incertezas que me fizerem vacilar, que eu preciso de amparo para não desanimar. Dos empreendimentos, que traço com o meu querer, que haja motivação, motivação divina para que eu possa crescer. E quando o medo vier, me acalme, meu Deus, para que eu siga firme nos propósitos Teus. Que a minha mente seja um templo iluminado, onde o discernimento sempre é abençoado. E que a fé no Teu poder seja a guia fiel, conduzindo-me pela vida sob Tua luz no céu. Ajuda-me, Senhor, a trilhar o caminho da evolução, superando os desafios com fé e decisão. Que a minha missão terrena seja cumprida, com Tua luz sempre clareando a minha vida. Rogo que em cada pensamento eu possa sentir Tua presença divina a me conduzir. E assim, perseverarei com o coração firme e forte, guiado por Tua luz, que me dá rumo e norte. Por fim, peço, Senhor, clareia minha mente para que eu siga confiante e persistente. Que em cada passo que dou na vida terrena, eu honre o Teu nome com a fé plena. mensagem em Mara, psicografiaria em Lima, equipe Bezerra de Menezes. Assim seja, oração para clarear a mente. A gente sempre precisa, né? Desse momento de que Deus nos ajude, os bons espíritos venham, nos abriu os caminhos e nos mostrar o caminho certo. Muito bem, seguindo com o culto do lar, agora convidamos todos para fazermos a leitura do evangelho de hoje. A leitura bíblica de hoje. O tema é Vós sois a luz do mundo. É uma reflexão. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mateus, é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16. No Sermão da Montanha, Jesus nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade no mundo, ao dizer Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Essas palavras carregam uma profunda mensagem sobre o nosso papel, como cristãos, especialmente no mundo de hoje. A luz que não pode ser ocultada. Jesus nos compara a uma cidade, edificada sobre um monte, algo visível de longe, mas não pode ser oculto. Da mesma forma, aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo devem refletir a luz que receberam, iluminando o caminho para outros. Em um mundo acelerado, muitas vezes repleto de escuridão, seja pelas dificuldades, injustiça ou pelo egoísmo. A luz que Jesus nos chama a ser é mais necessária do que nunca. A luz das boas obras. Jesus não fala de uma luz literal, mas da luz que vem das nossas boas obras, do nosso comportamento. Eles nos chamam a agir de maneira que nossa vida se torne um exemplo visível de bondade, compaixão, justiça e amor. Em nosso tempo, onde as atitudes individuais podem parecer insignificantes, em meio a tantas vozes, somos lembrados de que cada ação de bondade e cada gesto de ajuda aos outros contribui para iluminar um mundo, muitas vezes, sombrio. A luz em todos os contextos, essa luz deve brilhar em todos os âmbitos de nossa vida, na família, no trabalho, nas relações sociais e até do nosso comportamento virtual nas redes sociais. Muitas vezes nos sentimos tentados a esconder essa luz, seja por medo de julgamento ou por conformismo. Mas, como Jesus ensinou, essa luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, ou seja, não deve ser escondida, mas é levada para que todos a vejam. O poder transformador da luz, em nosso contexto atual, onde o individualismo e o materialismo prevalecem, essas passagens nos desafiam a sermos agentes de mudança. Permitir que nossa luz brilhe através das ações de bondade, de amor ao próximo. Assim podemos inspirar os outros a fazerem o mesmo. Pequenas atitudes como estender a mão a quem precisa, oferecer palavras de conforto, ou agir com honestidade, tem o poder de influenciar, de transformar o ambiente ao nosso redor e de glorificar a Deus. Conclusão? A nossa missão de ser luz. Jesus nos confia a missão de sermos luz do mundo. Essa luz não é para a nossa glória pessoal, mas para que, por meio de nossas ações, as pessoas vejam a bondade de Deus refletida em nós. Em um tempo de grandes desafios e incertezas, ser luz significa escolher a paz em vez de discórdia, o amor em vez do ódio e a esperança em vez do desespero. Assim, podemos cumprir a missão de Cristo nos Deus, fazer com que nossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam nossas boas ações e glorifiquem a Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Olha que belo texto. Vós sois a luz do mundo. Essa passagem é muito bonita, essa reflexão. Ela mostra, em resumo, esta passagem mostra o seguinte, que o nosso comportamento e a nossa palavra pode ser utilizado como uma luz na vida de outras pessoas. Às vezes, o que outras pessoas que estão perdidas precisam é de uma palavra, de esclarecimento, de um gesto e comportamento de ética, de coragem, de correção. O nosso exemplo vai iluminar a mente de outras pessoas. Esperança em vez de desespero, como disse a nossa irmã aqui, Berta Brasil. Muito bem. Vamos seguir com o nosso culto. A última parte do culto agora, oração de São Francisco de Assis. Oração de São Francisco de Assis. Acompanhe conosco esta bela oração de São Francisco. Deixa eu colocar de novo aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos iniciar de novo a oração de São Francisco. A oração de São Francisco, ela resume todo o pensamento de Jesus Cristo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. E aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a dúvida, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração de São Francisco de Assis. Linda oração de São Francisco. Agora, chegamos ao final do nosso culto. Vamos fluidificar a nossa água. Pedimos a todos que metalizem luzes multicoloridas se derramando sobre a sua água. Já estou aqui com a garrafinha de água, o copo de água. Mentalize essas luzes se derramando sobre a sua água. E vamos pedir a espiritualidade para colocar a nossa medicação na água. Acompanhe-nos agora na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Já podemos beber o nosso copo de água. Lembrando de guardar a garrafinha de água na sua geladeira e diariamente tomar uma pequena xícara dessa água de manhã ao acordar ainda em jejum. E outra xícara à noite antes de dormir é a nossa medicação espiritual. Chegamos ao final de mais um culto cristão no lar. Queremos agradecer a presença de todos vocês aqui conosco orando, recebendo Jesus, formando essa corrente de orações. Obrigado, irmãos e irmãs. Vamos agradecer a espiritualidade que se fez presente e veio nos curar, nos amparar. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes, obrigado, doutor Fritz, obrigado, Imara, obrigado, irmã Sheila, obrigado, Chico Xavier, obrigado, André Luiz, obrigado a todos os médicos, enfermeiros, os obreiros de Cristo, que vieram nos auxiliar. Obrigado a todos os anjos da guarda aqui presentes. Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, o Cristo, que foi o coordenador desta nossa reunião, ele que veio dar luz e nos banhar com sua força divina. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. e, sobretudo, agradecer a Deus, nosso Pai. Obrigado, queridas irmãs e irmãos. Nós vamos terminar aqui o nosso culto colocando mais uma música que ficou pronta hoje, uma bela música, por sinal, e vamos aproveitar e colocar, enquanto estiver passando a música, o link da nossa rifa e o link do nosso álbum de músicas. Que todos tenham uma noite abençoada. Na estrada da vida Eu enfrento meus temores Traumas do passado As marcas das dores Mas sei que em Deus Posso me fortalecer Com coragem e fé Posso renascer Busco a força Que habita meu coração Para enfrentar riscos Seguindo a missão Cada batalha é missão Aprender E com Deus ao lado Eu vou vencer Enfrentando medos Com fé e coragem Rompo as correntes Sigo na viagem Deus dá-me força Dá-me perseverança Para travar minhas lutas Sem desconfiança Nos momentos de duvida A insegurança vem Mas eu sei, Senhor, Que o medo não me detém Liberto-me da covardia Enfrento a escuridão Com tua luz Vou além Sigo a missão Busco a força Que habita meu coração Para enfrentar riscos Seguir na missão Cada batalha é lição Aprender E com Deus ao lado Eu vou vencer Enfrentando medos Com fé e coragem Sem uma consciência Deus dá-me força Para travar minhas lutas Sem desconfiança E desta oração Seja um lenitivo de paz Para quem enfrenta traumas Se não sabe o que faz Deus guia-nos Com tua força interior Liberta nossos medos Com teu imenso amor Enfrentando medos Com fé e coragem Rompo as coragem Rompo as correntes Sigo na viagem Tanta-me força Pra me perseverança Para travar minhas lutas Sem desconfiança Com grafo e fé Eu enfrento o que vier Na tua força Senhor eu posso ser quem quer Que eu siga firme Na batalha sem temer Com tua mão pai Eu sei que vou vencer